Vamos tratar aqui, nessa videoaula, sobre função crescente e função decrescente. E, para isso, eu trouxe duas funções aqui, como exemplos, para a gente ver a diferença entre uma função crescente e uma função decrescente. E aqui tem a lei de associação, ou a lei, de duas funções, a função f de x e a função g de x. Podemos até estipular aqui um domínio, e o domínio vai depender do problema no qual estamos trabalhando. Eu vou colocar aqui alguns valores para o domínio. Vamos trabalhar com o menos 2 até o 2. Então, o menos 2, o menos 1, o zero, 1 e 2. Exatamente. Então, isso aqui seria o domínio para essas duas funções. Beleza? Então, eu já tenho o domínio, ou seja, já tenho os valores do eixo das abscissas dessa função. Temos que encontrar agora a imagem dessa função, certo? E, para isso, vamos ter que substituir esses valores no domínio na lei de associação. Ou seja, trabalhando com a primeira função aqui, temos que f de menos 2, que seria o primeiro valor do domínio, vai ser igual. Então, como a gente está trabalhando com a função f de x, vamos substituir esse valor na função f de x. Então, vamos ter aqui menos 2 mais 1, certo? Estamos substituindo esse valor aqui no valor de x. Isso aqui nos daria menos 1. Ou seja, temos aqui a primeira coordenada, certo? Da função f de x. O valor de f de menos 1, e para isso basta substituir na função, na lei da função, teríamos aqui menos 1 mais 1. Ou seja, isso aqui nos daria 0. Encontrando aqui, fazendo os cálculos posteriores, vamos ter aqui f de 0. E f de 0, podemos fazer até a conta de cabeça, 0 mais 1 é 1. Então, temos aqui também f de 1, e f de 1 nos daria 1 mais 1 é 2, certo? Então, quando x é 1, a imagem vai ser 2. f de 2, que seria o último elemento do domínio, nos daria aqui como resposta 3. Trabalhando agora com a função g de x, vamos fazer a mesma coisa. Vamos encontrar aqui o g de menos 2, só que agora a lei da função g de x seria menos x mais 2. Substituindo aqui na função, teríamos menos, então, vamos colocar aqui menos valor de x, e x vale menos 2. Eu coloquei aqui só para a gente prestar atenção no sinal da função, porque temos menos aqui menos o valor de x. Como x vale menos 2, não podemos nos atrapalhar com o sinal aqui. Menos com menos é mais, então, temos aqui 2 mais 2, certo? Mais 2, mais 2, isso aqui nos daria como resposta 4. Continuando o mesmo raciocínio, teríamos aqui g de menos 1. Isso aqui nos daria menos 1 com menos daqui, daria 1. 1 mais 2 seria 3. g de 0 nos daria como resposta 0 mais 2 nos daria 2. g de 1 nos daria como resposta o número 1, certo? Ou seja, a imagem 1. O g de 2 nos daria como resposta menos 2 mais 2 seria igual a 0. Então, temos aqui, com esses valores, podemos montar o gráfico dessas funções, certo? E vamos montar aqui separadamente. Primeiro, vamos montar o gráfico da função f de x. E o gráfico da função f de x aqui, vamos montar em azul, para a gente não se complicar aqui, não nos confundirmos. Então, vamos colocar aqui a função f de x em azul, certo? E a gente sabe que o domínio vai de menos 2. Então, temos aqui menos 1 e menos 2. E o domínio vai de menos 2 até 2. Então, temos aqui menos 2, menos 1, 0. Temos aqui o 1 e o 2. E a imagem vai de menos 1 até o 3, certo? Então, temos aqui menos 1 e vai até o 3 aqui. 1, 2, 3. Beleza. Então, agora vamos colocar esses pontos no gráfico. Então, quando x é menos 2, a imagem vai ser menos 1. Então, quando x é menos 2, a imagem será menos 1. Então, seria exatamente esse ponto aqui, menos 1 e menos 2. Beleza. Então, aqui estaria o nosso ponto. Quando x é menos 1, a imagem é zero. Então, quando x é menos 1, a imagem é zero. Então, o ponto estaria exatamente sobre o eixo x. Então, aqui seria o eixo x e aqui o eixo f de x ou o eixo y, certo? Então, quando x é zero, y é 1. Então, o ponto estaria exatamente no eixo das ordenadas. Quando x é 1 é 2 e se y é 2, então, colocando esse ponto aqui, daria mais ou menos a equipe. E quando x é 2, y é 3. Eu estou fazendo o gráfico aqui para a gente observar a diferença que vai ter no gráfico de f de x e o gráfico de g de x. Vamos colocar o gráfico aqui da função g de x. Vou colocar aqui em vermelho para a gente entender um pouco a diferença entre os dois. Então, aqui estaria o gráfico da função g de x. Então, vamos colocar aqui g de x e aqui seriam os valores de x. Os valores de x seriam os mesmos, variam de menos 2 até o 2. Então, menos 2, menos 1, 1 e o 2, certo? E a imagem vai aqui de zero até o 4, certo? Então, teríamos aqui 1, o 2, o 3 e o 4 ficaria mais ou menos aqui. Beleza. Então, respondendo agora, vamos ter que quando x é menos 2, o valor da imagem é 4. Então, quando x é menos 2, o valor da imagem seria o máximo aqui, seria 4. Então, aqui estaria o ponto menos 2 e 4. Quando o valor de x é menos 1, o máximo seria, o valor de y seria 3. Quando o valor de x é zero, o valor de y é 2. Então, estaria aqui. E quando o valor de x é 1, o valor de y seria 1. E quando o valor de x é 2, o y é zero. Então, observe uma coisa, a diferença entre esses dois gráficos. Percebam, e já era até meio que fácil de compreender que quando o valor de x está crescendo, e a gente fez em ordem crescente, menos 2, depois vem menos 1, que é maior que menos 2, depois vem o zero, que é maior que menos 1. Então, a gente acabou fazendo os cálculos aqui em ordem crescente. E quando o valor de x ia crescendo, olha o que aconteceu com o valor de y. Ele também ia crescendo. Então, quando o valor de x cresce, o valor de y cresce. De menos 1 foi para zero, de zero foi para 1, de 1 foi para 2, de 2 foi para 3. Então, quando o valor de x cresceu, o valor de y, o valor da imagem, também cresceu. Então, percebam que uma função crescente exatamente tem essa característica. Quando os valores do domínio estão crescendo, o valor ou os valores da imagem também cresce. Então, perceba que da esquerda para a direita, exatamente aqui, quando os valores de x estão crescendo, os valores de y estão crescendo. Perceba que os pontos estão ficando mais altos quando os valores de x estão crescendo da esquerda para a direita. Em contrapartida, na função de x aqui, quando o valor de x ou valores do domínio estão crescendo, quando vocês estão estipulando valores maiores para os valores do domínio, olha o que está acontecendo com os valores da imagem. Começou com 4 aqui, depois diminuiu para 3, para 2, para 1 e depois anulou a função. Certo? Então, com os valores do domínio estão crescendo, os valores da imagem estão diminuindo. E é isso que acontece. Da esquerda para a direita, olha o que está acontecendo. A altura dos pontos, que são, a altura desse ponto é exatamente o valor de y aqui, que seria 4. Então, esse ponto aqui tem uma altura que equivale a 3. Esse ponto aqui tem uma altura que equivale a 2. Então, perceba que a altura dos pontos aqui estão diminuindo da esquerda para a direita. Então, quando os valores do domínio estão crescendo, os valores de y estão diminuindo. Aqui nessa função, quando os valores de x estão crescendo, os valores de y, os valores da função, estão aumentando. Então, quando os valores de x crescem e os valores de y crescem junto, a esse intervalo chamamos de crescente. Certo? Essa função aqui seria uma função crescente. Eu falo de intervalo porque existem funções que apresentam algumas curvas. Então, a gente não pode dizer que essa função é uma função crescente, porque em alguns intervalos ela vai ser crescente e em outros intervalos ela vai ser decrescente. Beleza, pessoal? Então, perceba que o mais interessante é falarmos, né? Claro que existem funções que em todo o seu trajeto, isso a gente vai trabalhar posteriormente, existem funções que elas são crescentes em todo o intervalo, né? Que são as funções de primeiro grau, onde a gente tem aqui retas. Só que existem outras funções que alguns intervalos são crescentes, outros são decrescentes. Só que gostaria de chamar exatamente essa atenção, a atenção de vocês com esse aspecto, né? Quando os valores do domínio crescem e os valores da imagem decrescem, essa função é decrescente. Quando os valores do domínio estão crescendo e as imagens crescem junto, então essa função ela será crescente. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também na próxima aula. Muito obrigado e até mais. Obrigado.